Eu vou pedir pra abrir a imagem com a Letícia e nós vamos fazer que nem o Gotino faz, dentro da notícia. Por quê? A Letícia está na cena do crime. O que é que tem na cena do crime? Duas motocicletas, uma do criminoso, a outra do policial que reagiu e atirou. Comandante, a Letícia vai explicar pra gente, ela tá aqui na cena do crime e eu quero a sua análise a respeito da notícia da madrugada. O ladrão morreu ao tentar roubar a motocicleta do policial. Conta pra gente, explica aí onde você tá na cena do crime, Letícia. Thiago, na cena do crime, nova informação também chega pra gente. Viu que houve perseguição dos assaltantes contra a vítima, que é o policial militar de folga. Olha só a imagem que a gente encontra quando a gente vê aqui a cena na Vila Matilde, zona leste da capital paulista, essa moto que tá caída aqui no chão, inclusive tem capacete, tem óleo também aqui na via, é dos assaltantes. Pelo menos dois homens, dupla que estaria armada, atirou contra o policial militar que estava de folga. A moto do agente é essa vermelha que a gente vê também aqui ao lado da direita da imagem, né? Ele estava chegando próximo de casa quando percebeu a aproximação dos assaltantes. E não foi apenas isso não, viu? Não foi apenas um anúncio de tentativa de assalto ali, né? Pra ele entregar os pertences. De acordo com as informações preliminares da PM, Thiago, ele teria sofrido uma perseguição por alguns metros. Ainda não se sabe exatamente qual seria a rota feita por esses assaltantes, né? Também da vítima, que em um primeiro momento tentou escapar da ação. Só que foi exatamente neste ponto que nós estamos que a vítima, no caso policial militar de folga, resolveu descer da motocicleta, teve tempo pra isso e conseguiu atirar contra os assaltantes, esses que estavam justamente na moto preta ali caída no chão. Como eu disse anteriormente, Thiago, pelo menos dois criminosos. Um deles foi levado pra um hospital aqui próximo da região, não resistiu aos ferimentos e já teve o óbito confirmado. Agora, o outro assaltante também foi levado pra um hospital próximo em outra unidade de saúde e a informação é que ele ainda está internado, estaria passando por cirurgia. Não se sabe ao certo o estado de saúde dele. Agora, em relação à vítima, o policial militar não sofreu qualquer ferimento, foi levado pra delegacia pra prestar os esclarecimentos de tudo isso que aconteceu e a cena, como a gente percebe aqui, olha só, isolada pela polícia militar, né? Outros agentes que aguardam a chegada da perícia. Esse agente presta todos esses esclarecimentos lá na delegacia, né, Thiago? E também é esperado que ele venha aqui de novo pra recuperar a motocicleta. Assim que ele chegar, a gente também tenta conversar com esse policial militar, entender passo a passo como tudo aconteceu, essas informações chegando aos poucos aqui pra gente. E um detalhe muito importante, né? Que apesar de ser ainda de noite, né? Ainda está escuro, a gente sabe que é pouco movimento nessas primeiras horas da manhã. Ainda assim, são casas aqui na via, né? Olha, são muitas residências, praticamente só casas, então é esperado que tenham câmeras de segurança também aqui na via, que vão ajudar agora no trabalho da Polícia Civil, que vai investigar esse caso. O DP da área ficou responsável pela investigação, né? Como eu disse anteriormente, da Vila Matilde, aqui na Zona Leste da capital paulista, mas também deve receber apoio do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A gente segue daqui acompanhando os desdobramentos aí desse caso. Atenção, é a notícia da madrugada, acaba de acontecer. Letícia, por gentileza, vai lá pra frente da fita zebrada. Gostaria que você fosse pra frente da fita zebrada e pedir pro nosso repórter cinematográfico abrir toda a imagem de modo a mostrar a moto do policial e a moto dos criminosos. Essa é a cena do crime. Vamos lá, Diógenes, dentro da notícia, me chama a atenção o fato, esse policial, ele foi ágil, porque ele saiu da motocicleta e depois que ele reagiu e atirou aqui. Exatamente, Tiago, você fez uma leitura muito adequada. O que acontece? O policial que tá de moto, ele já sabe dos riscos que acontecem por conta dessa prática comum dos criminosos. Então ele deve ter percebido a aproximação dos criminosos, achou suspeita, ele tem duas tentativas. A primeira é sair em fuga, mas com uma scooter fica mais complicado sair em fuga. Ah, o problema é que a motocicleta dos criminosos é de baixa cilindrada. A dos criminosos, não, a do policial é uma scooter, essa daqui é a do policial, essa vermelha. A dos criminosos é uma motocicleta normal. Ela é de baixa cilindrada, mas ela tem mais torque do que as scooters em geral. O policial talvez não tenha conseguido fugir. O que ele fez? A segunda opção. Sai da moto e atira. E aí ele armado que estava, inverteu o fator surpresa, que era dos criminosos, passou a ser pra ele. Ação adequada. É o que a gente chama de identificar, decidir e agir. Identificou o problema, tomou uma decisão e aí fez a ação. É, porque ele já tava sendo perseguido por esses criminosos e eles o abordaram bem no momento em que ele entrou na residência. Exatamente, mas aí ele já tava preparado e, obviamente, o criminoso era pior. Nós preparamos uma reportagem com todos os detalhes de como isso aconteceu. Tentativa de assalto na zona leste de São Paulo, na Vila Matilde. Os criminosos estavam naquela motocicleta. Eram dois, os capacetes, caídos aqui pelo asfalto. Eles tentaram roubar uma vítima aqui nesta rua. Só não contavam que naquela moto vermelha estava um policial militar de folga. Esse PM era o alvo dos bandidos. Só que o agente percebeu a aproximação dos criminosos. E no momento da abordagem, ele conseguiu agir rapidamente, atirando contra os assaltantes. Foram ao menos quatro disparos. Socorro foi chamado e os dois foram levados para hospitais aqui na região. A informação é que um deles acabou morrendo no hospital. A situação, nesse momento, é essa. Local isolado para o trabalho da perícia. Vir aqui, recolher provas, tirar fotos, montar toda a dinâmica desse crime. Felizmente, o policial militar nada sofreu. Agora, a Polícia Civil vai se debruçar sobre essa investigação para responder outras perguntas. Quem eram esses criminosos? Será que eles já estavam atuando aqui na região, praticando outros crimes e também responder a respeito daquela motocicleta? Ainda não há informação se ela pertence aos bandidos ou se foi roubada, furtada de uma vítima. Situação aqui com a rua bloqueada nessa tentativa de assalto a um policial militar na Zona Leste de São Paulo.